Cadê as minhas visualizações? O que tá acontecendo? Por que não consigo mais fazer live? Por que cargas d'água no meu vídeo não aparece mais na Firewall Page? Será que eu fui banida do TikTok? Fica tranquilo que eu vou esclarecer todas essas dúvidas e se você realmente quer entender se está banido e principalmente como sair dessa situação assiste esse vídeo até o final porque todas essas informações são importantíssimas pra você entender se a sua conta foi banida e o que fazer pra voltar a aparecer na Firewall Page e ganhar muitas views viralizar a primeira coisa super importante que você tem que fazer para sair do Shadowban ou evitar de você ser banido do TikTok é seguir este canal Já se inscreveu? Se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações porque toda semana tem vídeo falando sobre o TikTok tudo o que você precisa saber se você ainda não conferiu essa playlist linda e maravilhosa de como bombar no TikTok você está perdendo a oportunidade da sua vida de crescer e explodir o seu TikTok antes da gente começar me escreve aqui nos comentários se você já foi banido se você está banido ou se você não sabia do que se tratava Shadowban até você assistir esse vídeo e deixando seu comentário aqui embaixo você poderá estar aqui no meu próximo vídeo porque nossa comunidade linda e maravilhosa tem espaço e é destaque e aqui estão o perfil do Instagram e o canal do YouTube de destaque só tenho a agradecer vocês por esse apoio maravilhoso então comenta aqui porque no próximo vídeo pode ser você mas vamos lá Vivi, o que é Shadowban? Shadowban ou o termo banido do TikTok quer dizer que as suas visualizações foram suprimidas pelo algoritmo do TikTok porque você violou alguma das regras da comunidade do TikTok quais são as violações mais comuns? é você colocar uma música e violar os direitos autorais do cantor? ou você incitar a violência de alguma forma? uma preconceito, mostrar algo de caráter sexual ou uma nudez nas lives uma coisa que acontece com muita frequência é você ser banido porque colocou uma musiquinha lá que violava direitos autorais do cantor mas fique atento porque não é porque as suas visualizações caíram que você foi banido como saber se está banido ou não? você tem que olhar o seu analytics, entrar no analytics de cada vídeo tem uma parte que mostra os percentuais da origem das suas visualizações normalmente você vai ver For You Page, os seus inscritos, o following e também hashtags ou do seu perfil se você tiver ao menos 1% de visualização na For You Page é sinal que você não está banido simplesmente os seus vídeos não têm agradado a comunidade então você precisa reformular o seu conteúdo agora, se aparecer ali que você está com 0% de For You Page não está na For You Page de jeito nenhum sim, você foi banido e para sair dessa situação primeiro, você não pode violar mais nenhuma regra então presta atenção no que pode ter acontecido às vezes, normalmente eles enviam lá uma telinha falando o porquê, o que você violou mas outras vezes, não então você precisa entender que tipo de conteúdo violou as regras da comunidade se o teu vídeo foi excluído por algum motivo se uma música foi excluída do seu vídeo por não estar mais disponível na sua região por causa de direitos autorais fica tranquilo que isso não vai fazer com que você seja Shadow Banned isso não é motivo para te banir se você andou deletando uma porrada de vídeos ou privando a maioria dos seus vídeos então se você fez essa ação em massa muito provavelmente você sinalizou para o algoritmo do TikTok que o seu conteúdo não está legal é uma M e aí ele parou de distribuir os seus vídeos então não faça isso muito cuidado também com relação a ser banido da live uma vez que você é banido da live gente, não tem mais como você voltar a fazer lives não tem nada na vida que você possa fazer não tem e-mail para mandar para o TikTok então tome muito cuidado com o que você faz durante as suas lives, ok? se essa opção for eliminada da tua conta muito provavelmente ela está eliminada para todo o sempre você terá que fazer uma nova conta se quiser voltar a fazer lives mas beleza, vive, estamos falando aqui de Shadow Banned fui lá, olhei meu analytics realmente tenho 0% na minha For You Page o que eu faço para sair dessa situação? como eu faço para voltar a aparecer na For You Page? como eu faço para voltar a ter os meus vídeos viralizados? primeira coisa que eu quero fazer é dar um like nesse vídeo para me ajudar aqui ajudar o algoritmo do YouTube a entender que você gosta desse conteúdo que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas mas brincadeiras à parte você simplesmente precisa continuar produzindo conteúdo com consistência todos os dias entre 4 a 6 vídeos por pelo menos 2 semanas esse é o período normalmente que vai durar essa supressão das visualizações do algoritmo do TikTok e nesse tempo que você está banido aproveita para engajar com a comunidade para acelerar esse processo, para ajudar com que as pessoas interajam com o seu conteúdo vai lá, segue muitos criadores de conteúdo comenta, compartilha, interage, conversa na direct a direct não é para você ficar lá enviando os seus vídeos porque isso acaba sendo chato cria um real engajamento cria uma relação com a sua comunidade que isso sim vai te ajudar a crescer a sua conta de TikTok se você se relacionar com a sua comunidade essas pessoas, elas vão cada vez mais gostar de você e querer assistir seu conteúdo outra coisa que também pode suprimir as suas visualizações é a falta de consistência outro erro que eu estou cometendo não consigo publicar todos os dias e nem numa quantidade específica todos os dias isso também vai te prejudicar mas não quer dizer que você está banido ou que a sua conta foi shadow valid espero que você saia dessa situação tomara que você não tenha sido banido não esquece de deixar aqui nos comentários se você já foi banido ou não e porquê gostaria de entender mais os motivos e se você gostou desse vídeo eu tenho certeza que você vai gostar dos outros dois que vão aparecer aqui depois desse um beijo e até o próximo tchau 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 Tchau